vamos passear namorada eu cheguei aqui para para vender um livro aquele livro dessas áreas que eu tenho antes disso antes disso eu ganhei um livro em polaco o mesmo livro só que eu não sei muito bem ler em polaco por isso eu deixei aquele livro só como lembrancinha eu deixei aquele livro só como lembrança e aquele outro em português eu comprei para ler o ano passado e agora eu já não preciso porque eu já li duas vezes eu decidi vender deixei no senhor aqui para vender no centro cultural nossa morada esses dois prédios parece dois bolos vocês não acham quero dar uma voltinha porque muita gente pergunta desse livro eu decidi vender no início no facebook só que no facebook não deu para vender porque a maioria das pessoas que querem comprar são turistas são imigrantes por isso eu deixei no centro cultural olha olha esse prédio já tá aberto uau agora vamos ver a loja nova eu volto lá e mostrar uau eu quero mostrar para vocês essa loja já eu volto amiguinhos vamos voltar para aquela loja gravar se abriu eu não sabia agora eu vou fazer vídeo sobre essa loja eu esperava muito esse prédio construir demorou dois anos e olha como ficou lindo esse prédio e agora eu vou gravar vou pedir gravar dentro vou gravar vitrine parece que tudo para internet vamos atravessar rua e hoje eu não acho que não sabia que não sabia o que gravar eu sei para dar uma voltinha para documentar vida e agora eu quero eu quero que lá tem temos lasanha 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 que é boa no casal real por isso assim vamos fazer vídeo dedicado a essa loja entra eu só quero trocar trocar regime da câmera para fazer a imagem mais larga e aí uau que tablet o que que isso a não é tablet não é tudo para segurança a iluminação led router router wi-fi router não sei que que é essa box não entendo muito aqui tem tablet sim tem vários tipos de celular 10 mil e senão o novo o novo o galaxy vamos entrar está 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 Obrigado.